Meu irmão, velho, eu vou beijar a Letícia ainda, tu vai ver. Eu tô dizendo a tua, eu vou beijar ela ainda. Ah, se vai merda nenhuma. Se tu beijar a Letícia algum dia, meu irmão, eu boto o dedo no furico e cheiro, doido. Tô dizendo pra tu, vai beijar não. Tu é tabaco, tu é donzelo. Ela gosta de menino donzelo, não. Tu vai te lascar. Por que tu não acredita em mim, cacete? Eu vou beijar ela. É só chegar nela assim, ó, falar com jeitinho. Olha, Letícia, meu irmão. Não sabe o que tu tá perdendo, não, cacete. Meu irmão, velho, tu nem conhece, velho, é pirra que tu gosta. Oxi, Letícia, todo mundo sabe. Letícia gosta de menino bonito, aqueles meninos galegos, de olho claro. Oxi, Letícia é toda fresca, meu irmão. Oxi, eu sei que Letícia gosta de menino bonito, miséria. É por isso mesmo. Tu acha o quê? Eu sou feio, meu irmão. Eu sou feio não, tabacudo. Eu sou bonito. Oxi, tu é feio que só o cacete. Tu parece um... Tu parece um... Tu parece algum bicho aí, meu irmão. Tu parece um gafanhoto. Oxi, Rafael, peraí também. Se eu tô feio assim, não, cacete. Oxi, eu vou conseguir pegar ela, meu irmão. É só falar com jeitinho. É só chegar assim, ó, Letícia. Eu sei que eu sou feio, mas elas não gostam dos... Dos bonitos. Elas gostam dos engraçados. É sério, meu irmão. Tu vai ver. Eu vou mandar logo a real pra ela, meu. Eu vou chegar... Quando eu ver ela de novo na escola, eu vou falar, Letícia, vou te mandar o papo reto nessa merda, tá ligado? Eu quero dar um beijo na tua boca. E aí, como é que nós faz? Eu tô falando pra tu. Eu vou mandar a real pra ela. Se ela falar merda pra mim, eu dou uma rasteira nela. É isso aí, meu irmão. Tu tem que chegar e tem que mandar a real pra ela, pô. Tu vai ficar esperando ela falar contigo? Ela vai falar contigo nunca, não, Vitor. Tu é feio, meu irmão. Já falei pra tu já. Oxe, tu que tem que chegar e falar pra ela, véi. Tu já tem um não. Agora é correr atrás do sim. Que vai ser difícil pra cacete. Eu tô dizendo a você, cacete. Eu vou mandar a real pra ela. Esse beijo vai sair daquele jeitão. 360 graus. Na língua dela eu vou dar assim, ó. É isso aí, meu irmão. Tu tem que arrumar coragem. E tem que falar com ela. Não é ficar falando pra mim, não. Eu sou o quê? Dessa merda? Eu sou cupida? Eu sou cupida, fica falando pra mim que gosta dela. Eu já sei que tu gosta dela, merda. Tu tem que falar pra ela que tu gosta dela. Agora tá bom, bora dormir nessa miséria. Vai que eu não aguento mais falar do Letícia. É, bora dormir, bora dormir. Vai que eu não aguento mais olhar pra tua cara, véi. Vai, miséria, tu não ronca não, né? Porque se tu roncar, eu vou dar um murro na tua cara. Oxe, vai te lascar. Eu não ronco não, meu irmão. Eu acho que eu não ronco não. E se eu roncar, qual o problema nessa merda? Exe, qual o problema? Eu boto tu pra dormir na rua, miséria. Oxe, eu quero dormir com meu amigo aqui, né? Com o trator, não. Oxe, Rafael. Pera aí, meu irmão. Assim não gostei, não, véi. Não gostei dessa brincadeira, não. Vai, bora dormir, bora dormir. Vai, não vou roncar, não. Vai, cala a boca. Bora dormir, bora. E aí, Rafael? Caramba, meu irmão. Tô morrendo de fome, véi. Quero cagar também. Sabe quando a pessoa quer cagar daquele jeitinho? Que a barriga tá inchada. Que é só você cagar que parece que você perdeu 30 quilos. Eu quero cagar, eu quero comer, véi. Só como é que eu vou comer se essa miséria não acorda, Rafael, meu irmão? E aí, Rafael? 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 E aí, Rafael? Rafael, tabacudo. Rafael? 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 Oxe, e agora, miséria? Eu vou ficar com fome? Oxe, eu quero comer, Rafael. Bora, você me trouxe pra dormir na sua casa. Você tem que me alimentar, meu irmão. É sua função. Eu sou visita. Rafael? Rafael? Irmão, eu vou dar um murro em Rafael, véi. Rafael, desgra... O que foi, meu irmão? Me deixa, véi. Me deixa, eu não tenho nada, não. Não, seu policial. Não, seu policial. Eu sou inocente, policial. Oxe, ei, Rafael. Miséria, acorda, véi. Eu tô com fome, cacete. Oxe, tá aí comendo merda. Bora, Rafael, levanta. Rafael, cacete, levanta, meu irmão. Eu quero comer, eu tô com fome, véi. Oxe, tu me trouxe pra dormir aqui. Eu vou ficar com fome, não, Rafael. Se eu quiser ficar com fome, eu tinha ficado no meio da rua. Letícia, Letícia, meu irmão. Eu sempre quis você, Letícia. Eu quero tu, Letícia. Eu te amo, Letícia. Oxe, Rafael, meu irmão. Que merda é essa? Letícia, meu irmão. Eu sempre quis você, Letícia. Meu amigo não pode saber que eu quero você. Oxe, Rafael. Que miséria tu tá falando, meu irmão. Tu não sabe que eu gosto de Letícia. Oxe, Rafael. Tu quer levar uma tapa na tua cara? É cabra safada. Vem cá, Letícia. Me dá um beijo, Letícia. Vem cá, Letícia. Oxe, meu irmão. Que cabra safado, véi. Diz que é meu amigo e tá sonhando com a menina que eu gosto, né? Desgraçado. Ai, Letícia. Que beijo gostoso, Letícia. Rafael, miséria, acorda. Eu tô com fome. Ai, oxe. Que merda foi isso, meu irmão? Que foi que deu uma tapa na minha cara? Oxe. Viu teu cacete? Ai, acordado foi. Eita. Já acordado, Rafael. E aí, bora comer alguma coisa? Oxe, bora. Bora comer, miséria. Cacete, eu levei um tapão na minha cara, véi. Oxe, tu viu não que vai dar uma tapa na minha cara, não? Tacar, desgraça. Oxe, bora comer, vai.